A música ficou por conta da banda composta pelos servidores da Câmara Municipal, que garantiu a animação dos trabalhadores e também clientes que aproveitaram a manhã de compras. O sábado por aqui foi destinado especialmente para as mulheres guerreiras e trabalhadoras da Feira do Produtor. A Secretaria de Produção Rural organizou uma programação especial. Milton Zimmer, secretário de Produção Rural, destacou a importância do trabalho das mulheres camponesas que diariamente traz os alimentos do campo para a nossa mesa. Nesse dia 8 de março, o dia internacional de uma conquista, de uma vitória das mulheres. E dentro da Secretaria de Produção nós sabemos a grande contribuição das nossas camponesas no processo de produção, no funcionamento, no cuidado, no carinho que elas têm em produzir. É o produto dessas camponesas que vêm na mesa de todos nós aqui da cidade. Então, para nós é mais do que merecido fazer essa homenagem, esse café, como uma retribuição por todo o trabalho que essas mulheres fazem para o desenvolvimento da nossa cidade. O secretário aproveitou para deixar a sua homenagem a essas mulheres que fazem a diferença no nosso dia a dia. O dia 8 de março é uma conquista das mulheres, de todas as mulheres que trabalham no seu dia a dia para fazer com que a nossa cidade seja o que ela é hoje. Então, obrigado mulheres, obrigado pelo trabalho, obrigado pela contribuição de fazer para o Pebas essa cidade maravilhosa. Cleonice, há 20 anos, trabalha como feirante e esteve participando da programação destinada ao Dia da Mulher. Gostei, participei. Graças a Deus está tudo bem, viu? Eu só quero agradecer pela vitória que nós já conseguimos até agora. Graças a Deus. Dona Antônia também não ficou de fora do evento. Entre uma venda e outra, ela aproveitou para se divertir sem deixar o trabalho de lado. Adorei. Lanchinho especial fornecido pela nossa secretaria. Não podia ser melhor.